Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu pintei o cabelo desta cor aqui, que é um laranja bebê que eu vi que dá pra fazer um ruivinho bem natural com ele, assim, na verdade ele é um pouco mais claro do que um super ruivo natural mas eu achei que fica bem legal se a ideia for fazer um ruivinho assim, sabe, aquele bem laranjinha achei muito legal, e a tinta que eu vou usar é a Sweet Peach da Keraton Hard Fix eu adorei a tinta, adorei essa cor, eu nunca tinha pintado dessa cor ela vem com a tinta e um negocinho, ela tem amônia, tá, não é igual as outras que não tem amônia então eu acredito que o tempo de fixação dela seja um pouco maior, eu pintei ontem então eu ainda não sei exatamente quantas lavagens vai durar no antes vocês conseguem ver como ele tava bem desbotado com o rosa bebê e vem esses dois tubinhos aqui, eu usei metade pro meu cabelo que era só a partezinha da frente e ela vem com uma luva também eu não usei luva e ela não manchou a mão então isso é legal porque, né, que atira a primeira pedra, quem sempre usa a luva pra pintar o cabelo e eu gostei, foi assim que ficou eu tô com fogo no rabo gigante pra ficar ruiva já faz um tempo antes disso eu ainda quero pintar essa parte aqui de escuro de novo e depois talvez ir pro ruivo mesmo igual quando eu tava grado e tal talvez eu faça isso em breve ou não, eu posso mudar de ideia mas eu super gostei achei que ficou um laranjinha muito fofo e espero que tenham curtido o vídeo clica em gostei se você gostou, se inscreva no canal me segue no Instagram arroba Pracy e baixe o nosso app na App Store que você encontra por Pracy é isso, gente beijo tchau tchau tchau